Aconteceu mais uma edição do Cineclube Livre Vanderlei no Memorial Severino Cabral. Na noite de ontem foi exibido o filme Eva Perón, a verdadeira história, que narra a história da atriz e líder política que lutou por conquistas sociais para o povo argentino. Este ano, Maria Eva Duarte de Perón, conhecida como Evita Perón, completaria 100 anos. Ela morreu em 1952, com 33 anos de idade, vítima de um câncer no útero. Para relembrar a vida e legado dessa artista e política argentina, o Cineclube Livre Vanderlei exibiu o filme Eva Perón, a verdadeira história do diretor Juan Carlos de Zanzo. O filme é o seguinte, em 96 foi filmado um musical inglês que tinha sido um grande sucesso na Broadway, foi feito um musical chamado Evita, com Madonna e Antônio Bandeiras. E na verdade esse musical deturpa muito a vida, a história real dela. Então os argentinos deram uma resposta, fizeram no mesmo ano esse filme chamado Eva Perón, A História Verdadeira, que conta realmente uma história mais real do que o musical apresentava. O filme é uma oportunidade de conhecer melhor essa mulher que teve sua história ligada à política na Argentina, mas uma página da América Latina sendo mostrada através da arte. O Cineclube Livre Vanderlei segue com exibições todas as segundas a partir das 18h30 no Memorial Severino Cabral. E semana que vem conta com um filme brasileiro. Semana que vem vamos exibir o Zuzo Ângel, que é a história de uma brasileira, uma figurinista brasileira, muito famosa em todo o mundo, e que nos anos 70 teve seu filho, o Stuart Ângel, que era um universitário, um ativista político contra o regime militar e desapareceu. E ela foi em busca dele.